E aí, gente! Tudo bem? Vocês me pediram muito e agora eu voltei pra gravar a minha playlist de novo e agora de músicas nacionais. Quem não assistiu ao último vídeo, eu vou deixar ele passando aqui no card. E naquele vídeo eu compartilhei cinco músicas do momento e eram todas gringas. Dessa vez eu também reuni cinco músicas que são, assim, muito boas. Assim, as minhas preferidas mesmo. Eu vou compartilhar aqui com vocês, mas antes disso, inscreva-se no canal se você é nova por aqui e não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo. A primeira música é O Guia, do Davi Silva, com o Caleb Silva. E essa música é mara, gente! Eu já compartilhei ela algumas vezes no Snap, mas eu vou tocar aqui agora. E aproveitando, se você não me segue também no Snap, eu vou deixar aqui na tela e eu compartilho muitas músicas lá, hein? Contigo não tem primeiro ou segundo lugar Só importa terminar Contigo não vou errar Contigo vou terminar Ó, guia-nos Ó, guia-nos Ó guia-nos neste caminhão Ó guia-nos Ó guia-nos Ó guia-nos neste caminhão Muito linda, né, gente? A segunda música é uma letra bem animada, é tipo um rock, mas a letra, assim, é super real e eu gosto muito do Rodolfo Abrantes e a música é dele e o nome é Nível Raso. Mesmo quando esse chão se move Olha pra baixo não resolve só assombrar De onde estou já não há volta, volta E não há nada à minha volta Sem fé é impossível agradar a Deus Eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso Essa terceira música que eu escolhi, ela é uma música de adoração e ela é nova, assim, eu acredito que vocês não devam conhecer e ela é muito, muito linda E o nome dela é Espírito Santo da banda Nova Geração Gente, eu vou passar pro refrão agora pra gente ver Venha como fogo A quarta música é da banda Usa Raiz E o nome dela é A Voz E foi uma de vocês que me indicaram, gente Eu tô apaixonada por essa banda Eu escuto, assim, quase todas as músicas agora Eu tô, tipo, muito viciada E essa é, assim, a que mais me toca Então eu vou tocar ela E é muito importante que vocês deixem nos comentários As sugestões de músicas de vocês Porque essa música foi sugerida por uma leitora E impactou demais a minha vida Então vocês acabam ajudando umas as outras E a mim também Então, deixa as músicas aí, hein Pois ele é a voz que fala ao coração Além do que se pode ver E o reino vem ao que não A voz que fala ao coração Sobre esperança E a quinta e última música é do DVD Céu à Vista E o nome dela é Ossos Secos Essa banda, ela é lá da minha igreja E foi gravada lá esse DVD Então, vamos lá Somos ossos secos E sopra a vida em mim Eu ouço tua voz Me ergo pra viver Oh, oh, Jesus Oh, oh, Jesus Oh, oh, Jesus És vivo em mim E foram essas as músicas, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado E não se esqueça de avaliar esse vídeo com um gostei pra mim E também de se inscrever aqui no canal, tá? Se você é nova por aqui E me siga nas redes sociais Pra gente ficar mais próximo e mais íntimo Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau